Gente, mostrando pra vocês aqui os jogos que meus filhos têm. Esse aqui é o Playstation, né, Fabiano? Qual que é esse daqui? É o Playstation 3. Ele abre aqui, fecha assim, ó. Ó. Esse daqui é o Xbox. 360. 360, tá? E esse daqui é o... Liga ele aí pra ver. Tá ligado? Olha lá que legal, gente. É um joguinho que o meu esposo comprou. Que é esse daqui. É videogame, tá? Ó, ele tem vários joguinhos já na memória dele. Esse daqui tem que comprar os joguinhos. Qual o joguinho que você compra pra esse daqui, Fabiano? Mostra aí, pessoal. Esses daí, né? Esse daqui não compra online, não? Esse daqui não compra online, não? O Xbox, gente, a vantagem dele, né, É que você não compra jogo online. Você compra os jogos onde você quiser, né? No caso aqui, ó. Só que se você comprar jogo pirata, além de ser crime, não pode, né? Não vai pegar no seu Xbox. A não ser que você vai mandar desbloquear, tá bom? E isso é errado, né? Contra a lei. Então, pra você comprar um jogo, é 100, 100 e poucos. Agora, a vantagem do Playstation 3 É que vocês podem comprar jogos online. Né, filho? Conta aí como é que a gente fez pra comprar os jogos online. A gente já baixou, né, um aplicativo aqui. Você comprou o do... Você comprou o do... E do Sonic. Então, eu comprei do Versus Plants e do Sonic. Quanto que foi cada um, você lembra? Eu comprei pelo cartão de crédito. Pela própria internet. E o outro. Acho que foi uns 60, uns 40, cada jogo, tá? Tem cada um de vários preços, gente. Aí, vocês têm que pesquisar. Essa daqui é a manete, ó. Essas manetes aqui são sem fio. São as melhores. Mas só que tem que carregar, tá? E o que que acontece? A manete com fio é muito horrível. Porque você tem que ficar perto da televisão. Porque aí não dá pra... Você ficar jogando de longe, né? E esse daqui são jogos que o meu filho tem, tá? Esse aqui, ó. Gente, um joguinho desses aqui é cento e poucos reais. É caro, tá? Tem até de duzentos. Depende do jogo, tá? Agora, falar a verdade pra vocês, que meus filhos não usam. Nem o Playstation 3 e nem o Xbox 360. Eles não usam. Só no começo que usou, quando meu marido comprou. Eles usaram tudo. Fez comprar manete nova, porque tinha só... Acho que tinha manete com fio. Eles não queriam. Queriam sem fio. Então, meu marido comprou manete nova e tudo. O que que aconteceu? Eles jogaram uns dias só. Depois parou. Eu até falei pro meu esposo, esses dias agora, pra ele vender esses dois aqui, tá? Eu tô querendo que ele vende, porque não dá pra ficar com isso parado dentro do quarto, né? Aí tem o notebook. Meu filho mais velho joga no notebook. Eles têm celular, joga no celular. Até esse daqui mesmo que meu marido comprou. Meu marido tinha comprado dois. Ele vendeu o outro pela internet, porque meu filho nem ligou, mais velho. Aí ele deixou esse daqui pro meu mais novo. Meu mais novo jogou algumas vezes, ó. Porque tem vários joguinhos ali. Aí tem a setinha, tudo aqui, ó. Legal esse daqui. Entendeu? Mas meu filho não joga também. Hoje ele ligou pra filmar aqui. Mas então, o que que acontece, gente? Muitas vezes a gente compra tudo que o filho quer, né? E joga o dinheiro fora, né? O dinheiro tá difícil pra ganhar, né? Porque meu filho mais velho falou que queria o Play 3. Aí depois, não, quero o X-Box. Aí, o que que acontece? Ele já teve o Play 2. Aí fala, ah, esse daí tá ultrapassado. Preciso de um mais moderno. Agora eles tão querendo outro mais moderno. Eles nem usam esse daqui. Entendeu? Então, gente, pensa muito antes de comprar pros seus filhos as coisas que eles pedem. Porque às vezes eles vão pedir e não vão usar. Tá? É o caso aqui de casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.